E brotou lá na base, disse que tá com saudade Já mandei adeia, cheque, cê amou, só amizade Tudo no sigilo, mostrando pra amiguinha Sem perguntar quem é Bruno, nunca viu, tem nem a linha E o bagulho é louco, pode pá que consistei E nós machucamos as erradas, se acertar de cabeça Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo que ele bate Se joga na base, disse que ele bate Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo que ele bate Vai ser com vontade Vai, 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 vai Que droga E brotou lá na base, disse que tá com saudade Já mandei adeia, cheque, cê amou, só amizade De tudo no sigilo, nos torna pra amiguinha Se pergunta quem é Bruno, nunca viu, tem nem a linha E o bagulho é louco, pode pá que consistei E nós machucamos as erradas, se acertar de cabeça Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo que ele bate Se joga na base, disse que ele bate Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo que ele bate Vai ser com vontade Vai, 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 vai É só linda, me lembra Me chama no piseiro Joga no piseiro de bem Alucida de guerreiro Rio do piseiro, foca do bota, bota pelo juro A roxa, a biblioteca, bota E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá brinco, nem rapariga, fuma, cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga, brilha com mel Manda foto pra espelado, com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá brinco, nem rapariga, fuma, cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga, brilha com mel Manda foto pra espelado, com três no motel Sextou, 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 eu sei, vem Já que cê estou, tu vai sentar mais outra vez Já que cê estou, tu vai sentar mais outra vez Eu sei Já que cê estou, tu vai sentar mais outra vez E hoje é sexta-feira, dia de torrar salada Bicuda em rapariga, fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda, amigo, mastiga, brilha com mel Manda foto pra espelar no pôtrei do motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salada Bicuda em rapariga, fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda, amigo, mastiga, brilha com mel Manda foto pra espelar no pôtrei do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, vem, já que sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei, já que sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei, vai Já que sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei, já que sextou, tu vai sentar mais outra vez Lembra de antigamente eu era louco por você Você só me dava fora e mandava eu te esquecer Mas o mundão girou e agora tu procurou Não quero mais te namorar e só quero é fazer amor Lembra de antigamente eu era louco por você Você só me dava fora e mandava eu te esquecer Mas o mundão girou e agora tu procurou Não quero mais te namorar e só quero é fazer amor Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluco não É só um pente que rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluco não É só um pente que rala, mozão Vai vira, teclade aí meu filho Lembra de antigamente eu era louco por você Você só me dava fora e mandava eu te esquecer Mas o mundão girou e agora tu procurou Não quero mais te namorar e só quero é fazer amor Lembra de antigamente eu era louco por você Você só me dava fora e mandava eu te esquecer Mas o mundão girou e agora tu procurou Não quero mais te namorar e só quero é fazer amor Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluco não É só um pente que rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluco não É só um pente que rala, mozão É só um pente que rala, mozão Alô Sábio PLS, Felipe PL, tamo junto E dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me dói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você E esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra espreitar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo dormir E esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra espreitar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo dormir E mais um final da disputa Eu pensando nela Fui a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu E eu caí E não pude ganhar Cair numa disputa não dói E dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Olha a cair numa disputa não dói E dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi a cair Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você E rola no piseiro Vai! Alô do Brod Estamos juntos E esse amor diferenciado E esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Tem o meu alasão E o meu alasão Eu consigo domar E mais no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu E eu caí E não pude ganhar Caí numa disputa não dói E dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Olha, caí numa disputa não dói E dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Perdi você E eu perdi você É o piseiro Pai na cara Joga no piseiro e vem embora É mais uma minha Eu cheguei no forró E a galera muito louca E as novinhas vão descendo Com a pirulita na boca Tô numa mesa rodeada de mulher E hoje eu tô em dinheiro E hoje eu pago o que elas querem Olha que eu cheguei no forró E a galera muito louca E as novinhas vão descendo Com a pirulita na boca Tô numa mesa rodeada de mulher E hoje eu tô em dinheiro E hoje eu pago o que elas querem Eu tô pra desmantê-lo Eu tô pra desmantê-lo E é cachaça e cabaré É todo mundo bebo Eu tô pra desmantê-lo Eu tô pra desmantê-lo É cachaça e cabaré E elas gastam meu dinheiro Olha que eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô pra desmantê-lo É cachaça e cabaré Já todo mundo bebo Eu tô pra desmantê-lo Eu tô pra desmantê-lo É cachaça e cabaré E elas gastam meu dinheiro Chama a bilateca Vai Estourou meu filho Alô PH Design Alô do Broad Music Meu produtor Eu cheguei no forró E a galera muito louca E as novinhas vão descendo Com a pirulita na boca Tô numa mesa rodeada de mulher E hoje eu tô em dinheiro E hoje eu pago o que elas querem Eu cheguei no forró E a galera muito louca E com a pirulita na boca Tô numa mesa rodeada de mulher E hoje eu tô em dinheiro Alô Pedrinho Tamo junto Tô pra desmantê-lo Eu tô pra desmantê-lo E é cachaça e cabaré Olha que é todo mundo bebo Eu tô pra desmantê-lo Eu tô pra desmantê-lo É cachaça e cabaré E elas gastam meu dinheiro Olha que eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô pra desmantê-lo É cachaça e cabaré Todo mundo bebo Eu tô pra desmantê-lo Eu tô pra desmantê-lo E é cachaça e cabaré E elas gastam meu dinheiro Tu vai Alô Ares Produções Alô Ares Produções Vamos ver com o meu patrão Tava de boa ali no bar e ela veio me chamar Tava muito nervosinha, tava com meu celular Falou de uma conversa e eu disse que eu não sabia E eu olhei pra ela e respondi calma minha filha E aí eu me pulo ali no bar e a mulher veio me chamar Tava muito nervosinha, tava com meu celular Falou de uma conversa e eu disse que eu não sabia E eu olhei pra ela e respondi calma minha filha Não fique estressadinha, calma amor, não se imponha Não fique estressadinha, calma amor, não se imponha Você é tipo fã clube Em casa é gostosinha Faz fora pra sua vergonha Faz fora pra sua vergonha Tute, 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 quero ver Tute, 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 quero ver Hoje eu vim com a outra, pensando em você Hoje eu vim com a outra, pensando em você Hoje eu vim com a outra, pensando em você Tute, 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 quero ver Hoje eu vim com a outra, pensando em você Tava de boa ali no bar e a mulher veio me chamar Tava muito nervosinha, tava com meu celular Falou de uma conversa e eu disse que eu não sabia E eu olhei pra ele e responde calma Cabu de boa ali no bar e a mulher veio me chamar Tava muito nervosinha, tava com meu celular E eu disse que eu não sabia E eu olhei pra ele e responde calma Minha filha Não fique espreçadinha, calma amor, não se imponha Não fique espreçadinha, calma amor, não se imponha Você é tipo fã clube Em casa é gostosinha Faz fora pra sua vergonha Faz fora pra sua vergonha Tute, 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 tute Hoje eu fico com a outra pensando em você Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o buão no chão Rasgado o piseiro, uai! Falou pra galera de Cariú Faz na Cariú Jordinário Olha que eu chego no piseiro, elas vêem tudo perguntando Olha que eu chego no piseiro, elas vêem tudo perguntando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o buão no chão Rasgado o piseiro, uai! Alô, prof, faz tudo pisadinha Galera do interior, vamos lá! Alô, PH Design, Leonardo Cd Olha que eu chego no piseiro, elas vêem tudo perguntando Olha que eu chego no piseiro, elas vêem tudo perguntando Dora o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o buão no chão Alô, canal Grave MT, parceira de Mamacos E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar A CIDADE NO BRASIL